No ar, 81,9 FM. Você sabia? A Rádio Brasil em breve também vai operar no FM. 81,9. É isso mesmo, estaremos mais conectados, com muito mais qualidade. Mas atenção, esta frequência é estendida. Isso significa que essa frequência funcionará apenas em novos aparelhos de rádios que foram fabricados a partir do ano de 2020. Por isso, se prepare, porque em breve estaremos juntos no 81,9 FM. Rádio Brasil, tradição que ninguém supera.